Ocupando posições intermediárias na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta aproveitou a última janela de transferência para reforçar seu elenco não apenas para a sequência da competição, mas também para o próximo Campeonato Paulista. Nesta semana a diretoria da Macaca acertou a contratação de três jogadores vindos do Náutico. Um deles é o colombiano Colvidiro, jogador de 23 anos e que nesta temporada esteve em campo em 40 dos 45 jogos do Timbu. Ele assinou o contrato em definitivo com o clube de Campinas. Conhecido pela velocidade, ele passou pelo Vetense e Rubio Nu, ambos do Paraguai, antes de chegar ao time pernambucano no início desta temporada. Outro que chega para a Ponte do Náutico é o Meia Gabriel Santiago. O jogador pertence ao Vitória e ficará por empréstimo até o final da temporada. Ele também estava no radar do Londrina. Por fim, o outro reforço já é um velho conhecido do torcedor pontipretano. Após 13 anos, o Meia Souza voltará a vestir a camisa da Macaca. O jogador, que no mês passado renovou seu contrato com o Timbu até o final de 2024, será emprestado até o final da Série B, com o clube paulista arcando com a maior parte dos salários. Sua primeira passagem pelo Moisés Lucarelli foi em 2010, quando marcou 4 gols em 28 jogos.